Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje estou participando de uma collab. A collab é o que vamos preparar com o abacaxi. E vai estar participando os cantinhos Fábio Bueno, Rosiana Oficial, Lícia Santos, Casinha Dami, Família Correia Antônio. Acabando de ver meu vídeo, vou no cantinho das meninas, que vai ficar todos na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer será? Começo cortando ali, tirando a coroa do abacaxi. Aí, tiro esse pedaço ali também. E agora, eu vou fazer o quê? Não vou descascar o abacaxi, gente. Eu vou tirar só a parte de dentro dele, porque a casca eu vou ocupar pra quê, gente? Vou fazer um tererê no abacaxi. E essa parte de dentro, eu vou fazer o quê? Um docinho. Então, eu vou aproveitar tudo. A casca, o abacaxi e mais algumas coisinhas que você vai ver daqui a pouquinho aí, tá bom? Então, peguei a faca ali e fui tirando. Lembrando, tem que tirar devagarinho, né? Pra não furar o abacaxi, porque depois eu vou colocar líquido ali dentro, né? O suco do abacaxi. Então, aí, vou tirando com uma faca, com uma colher também, né? Com um jeito pra não furar a casca, tá bom, gente? Aí, depois de ter tirado tudo ali de dentro, olha como é que ficou. Ficou assim. Essa parte agora eu vou descascar, porque eu vou fazer o quê, gente, com essa casca aí? Vou fazer um chazinho, gente. Então, eu vou aproveitar tudinho, tá bom? Esse abacaxi vai ser bem aproveitado. Pense no abacaxi docinho, gente. Olhando assim, não parecia porque ele tava meio verdinho, né? Mas ele tava bem docinho, tava bem bom mesmo. E tinha um menino ali do meu lado pedindo abacaxi. Depois eu dei um pedacinho pra ele, também experimentei um pedacinho, e tava muito docinho, muito bom esse abacaxi aí. Aí, tá. Aí, piquei ali, né? Tinha os pedacinhos que tinham ficado meio grandinho, já piquei eles ali. E agora, gente, eu vou essas casquinhas guardar no potinho ali, ó, que eu vou estar usando ela depois. Na verdade, eu usei no outro dia, guardei na geladeira ela, tá bom? Aí, coloquei a coru do abacaxi de enfeito naquela chaleirinha ali, achei que ficou muito bonitinho. E agora, eu vou fazer o doce de abacaxi, gente. Eu começo colocando na panela uma xícara de açúcar bem cheinha, tá bom? E depois, eu vou caramelizar, caramelar, né? Deixar virar um caramelo. Aí, eu vou mexendo ali com a colher, né? Até se desfazer as bolinhas de açúcar. Cuidado pra não deixar queimar muito, né, gente? Se não for um gosto amargo no doce, tem que deixar o caramelo assim, ó, marronzinho, tá? Aí, depois, coloquei uma xícara de água. Duas xícaras de água, então, foi um total de duas xícaras de água, tá bom? E uma de açúcar, tá, gente? Aí, depois, já vou largar o abacaxi ali, que tá picadinho. Olha esse caldinho, gente, que delícia. E pense num cheirinho bom. Aí, coloquei ali. Então, depois de começar a ferver, eu vou deixar aí, gente, por mais ou menos de 10 a 15 minutos, tá bom? Até engrossar bem a caldinha ali. Aí, coloquei uns cravinho, porque eu gosto de cravo, tá? É opcional, né? É a gosto, né? Melhor dizendo, é a gosto. Se você gosta, coloca, senão não. Aí, coloquei uns cravinho. Enquanto cozinhava meu doce lá, eu fui preparar o abacaxi. Aí, tá a minha casca bem inteirinha. Tive todo cuidado, né, pra não furar ela. E agora, primeiro, eu começo colocando no fundo ali, antes de colocar a erva de tererê, né, o gelo. Coloco o gelo ali. Agora, eu venho com uma bomba, coloco a bomba. E agora, sim, que eu vou colocar a erva de tererê. Essa é a erva de tererê, tá bom, gente? É a própria pra tererê. Então, e o sabor dela é abacaxi. Tem outros sabores também, mas eu prefiro essa. Aí, agora, eu também coloco umas pedrinhas de gelo em cima, pra ficar bem geladinho. Olha como tá ficando bonito. E agora, eu vou preparar um suquinho. O suquinho é de abacaxi também, tá bom? Gente, olha que bonitinho que ficou uma enfeita ali da chaleirinha com uma coroa. Achei muito bonitinho. Tá aqui na minha mesa até hoje. Então, aí, peguei o suquinho, coloquei no litro. Vou chacoalhar muito bem ali. Que esse suco aí é o tango. Então, dá pra fazer super bem, né, num litro de dois litros. No caso, esse litro é de dois litros. Aí, chacoalho bem pra dissolver bem. Vou servir ali pra mim. E daí, vou colocar, gente, esse... Vou colocar um enfeitezinho ali, ó. Esse enfeitezinho de coraçãozinho. Olha que bonitinho que ficou. Achei que super combinou. Agora, vou colocar o suco nessa garrafa. Essa garrafa aí, eu uso só pra fazer tererê pra colocar água gelada, colocar suco nela, tá bom? Ela conserva a temperatura gelada. Ela é muito boa. Aí, coloquei ali gelo dentro também. Pra ficar tudo geladinho, né? Porque em dias calor, um tererêzinho vai muito bem, gente. Refresca. Eu não tomava. Depois que eu aprendi a tomar tererê no verão, tomo bastante tererê. As crianças gostam muito também. Então, coloquei o suco ali. Não vai todo esse suco. Aí, tá prontinho. Olha que lindo que ficou. Tererê, gente, olha. Fica muito bom. Faço aí que vocês vão gostar. Olha, ficou um tererê muito chique, né? Na casca do abacaxi. Então, ficou assim meu tererê, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia e faço aí. Se vocês não fizeram, não tomaram, experimente. É muito bom. Hum, que delícia. Ficou bem geladinho. Muito bom mesmo. E olha aqui o meu docinho. depois de 15 minutos já tá cozido. Agora, eu vou deixar esfriar um pouquinho. E depois de esfriar, eu vou estar colocando nos potinhos, né? Pra mim colocar gelar. Aí tá os potinhos. Aí, eu vou colocar ali, né? Encher eles. Nas... Tá assim? Não. Tá assim? Não. Ah, nos potinhos. Eles são de vidro, tá bom, gente? Aí, coloquei todos ali. Aí, agora, eu vou colocar na geladeira. Olha, gente, que doce lindo que ficou. Ficou bem bonito, olha. Uma delícia. Aí, eu coloquei esse aí pra mim tentar tirar uma foto, né? Também colocar ali capa junto. Aí, fui arrumando ali até que consegui. E depois de ter gelado, olha que delícia que ficou, gente. Bem geladinho. Ficou uma caldinha. Ficou muito bom mesmo, olha. Ficou uma delícia. E agora, para finalizar, esse dia que eu gravei esse daí agora, que é o chá que eu vou fazer com a casca, não foi no mesmo dia que eu fiz o doce e o tererê. Foi no outro dia. E desse dia aí tava meio friozinho. E a casca, gente, vocês podem guardar no congelador que ela não estraga, tá bom? Lembra disso. Quando você comprar abacaxi, guarda a casca do abacaxi que é muito bom pra fazer chá. Aí, coloquei um pouquinho de açúcar, caramelei, coloquei a casca, deixei ferver até engrossar, até pegar o gosto, né, do abacaxi ali. E ficou prontinho o meu chá, gente. Chá de abacaxi, façam, é muito bom mesmo. A gente se aproveita tudo, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. acabando de ver meu vídeo, vou no cantinho das meninas, tá bom? Lá ver o que as meninas fizeram. E até o próximo vídeo. Tchau!